É muito satisfatório a presença de todos, esperamos sempre contar com as senhorias nas exceções para até nos ajudar a desenvolver melhor o trabalho, para reivindicar mais os direitos dos cidadãos em Alupense. Agradeço mais aos bloques, Eduardo Castro, Edmar, Ascom. Bom, eu inicio a minha fala parabenizando hoje uma campanha lançada pelo Bloque Manal do Leite, campanha de racionamento de água na cidade, que eu acredito que já deveria ter partido do poder executivo. Essas medidas, logo nos primeiros momentos da gestão, uma vez que nós verificamos o que vem acontecendo lá no sudeste do país, São Paulo, e que aqui em Alupense nós temos que criarmos políticas públicas logo e imediadas para educar a população em Alupense, principalmente da zona urbana, onde a maioria é coberta por águas, na embasa, e que até por conta dos valores que irão ser alterados, mediante essas medidas truculentas que o governo federal vem acarretando nas nossas costas. Eu costumo, eu estava lendo uma revista, onde ela fala que o grande problema hoje no estado de São Paulo é um problema que eles não souberam administrar, que na verdade é o rio de ETE, onde aquele rio que tem um grande fluxo de água na sua nascente, chega na capital e a própria população, o bom rio, anunciaram que iriam tomar medidas educativas de reestruturar aquela preciosidade que corta a capital paulista, mas dizer que em Alupense também tem uma riqueza, que é o rio em Alupense. Essa semana, inclusive, foi nota do jornal Correio da Bahia, falando dos rios que despejam suas águas nas praias do litoral do norte aqui do estado da Bahia. e dizer o seguinte, que nós tivemos uma reunião aqui com o meio ambiente, lá nos convenções, onde o assunto mais debatido foi convidado à sociedade para participar, mas o número foi muito, foi expressivo, acabou que não houve uma dinâmica aí na sociedade e entre aquelas pessoas que vieram representando o Enema, técnicos, eles dizeram que lá no estado do Ceará não tem mais água, estão aguardando esse projeto ambicioso, essa boa neve se arrasta da transposição do rio São Francisco, que já fez, segundo dados, 50% da sua transposição, mas que não chegou água àquelas populações, principalmente, que veio. Então, gente, essa conscientização tem que acontecer, eu, o senhor vereador, como membro do Conselho Municipal do Meio Ambiente, precisamos ver as pessoas que estão gastando águas com excesso, a exemplo de Lava Jatos, como é que esse pessoal está educando, se preparando para uma crise hídrica. também a população com excesso deve se portar mediante a essa situação, até usando como exemplo, o estado de São Paulo está totalmente com problemas sérios de água na sua existência. eu gostaria de que o secretário do Meio Ambiente começasse a tortear essa realidade, que se pertenece a acabarmos a água do nosso planeta, a vida da Terra não irá se destruir. com relação à Câmara de Herandes, que é uma defesa aqui dentro desse vereador, acredito que não será que seremos demais vereadores, que, uma vez por mês, visitamos alguns povoados maiores do município, no caso, uma série de maiores povoados do Iambu. Dizer que também ouço cobranças nos meios sociais, nas redes sociais, principalmente, nos grupos de WhatsApp, que são no VAC, nos debates, a questão da fábrica de sucos, o porquê essa fábrica anunciou, o porquê atribui ao governo, atribui ao legislativo. Eu não tenho procuração para defender o governo, acredito que aqui tem uma maioria que possa falar sobre essa matéria, mas, tudo o que foi solicitado, dentro do meu conhecimento, a esse grupo, que veio se instalar na Cardosa, foi concedido pelo município, a receita da criação do parque industrial, que seria a criação da planta, a doação do terreno para a mesma funcionária, terreno esse, que mete ante a empresa, abra falência, desista de se instalar no município, o terreno volta para o município, é apenas uma concessão, que as pessoas precisavam, eu costumo dizer que esse governo, deveria usar mais o seu acesso de comunicação com a sociedade, para tornar os atos mais transparentes, não estar postando fotos de festas, muitas vezes, para o E, A e B, que a sociedade quer ver o progresso, e dizer que tudo isso o município concedeu. Me parece, vou me informar com mais maturidade do assunto, que a empresa aguarda licenças ambientais do Estado, e o financiamento do BNDES, que vocês sabem como está se falando no Brasil, que aquela empresa Itaipapa, recebeu do governo federal, 100% de financiamento do BNDES, e essa pequena que vai gerar algo em todo o trezeiro de emprego, ou município, que para nós, municípios, seria viável, eles também aguardam algum financiamento. Eu acredito que algum vereador aqui também está a falar dessa matéria, e pode nos ajudar a fazer o debate. Eu gostaria também de me informar que está agendado para o dia 24 de fevereiro, a partir das 15 horas, o ofício foi vindo aqui, mas se não acreditei, não ficou claro aos olhos da sociedade. Onde o vereador Geovano Marcos Martins solicita ao secretário de Finanças, senhor Jânio Bastos, rei, uma reunião aqui no auditório da Câmara, para debatermos o pós-demontário, que se fala aí de 3 mil por cento, mas eu não tenho a matéria, porque já inicia o processo político, e todo mundo quer estar bem em poucos. Mas eu quero dizer que esse mesmo projeto foi votado aqui, e me damos uma lei aqui no final do ano, recusindo aos empresários, que me passaram as fins de 600 reais por consultar a contribuição de energia para empresários, e sabendo mais, que esse projeto entrou aqui no governo, o senhor, o senhor está agatando esse atual, que eu também, com a consciência da causa, eu também pondero as minhas críticas, esse mesmo processo teve aqui na casa, com as mesmas páginas na gestão do senhor, mas a Câmara não apontou, mas disse que o seu governo, o senhor deve, que ele não está aqui. Mas estava lá que estava na casa, esse processo, eu próprio, na sociedade, mas o que foi que entendíamos, que esse processo, esse projeto, era viável. todas as pessoas de baixa renda foram isentos, até 200 quilômetros foram isentos de energia, de consumo de energia, de toda essa carinha. Vocês acham, população, que é justo, um banco do Brasil, pagar aqui, 180 reais, renovará, funcionar, uma esfera carregada aqui, milhões, nós fizemos justiça, paga mais, quem pode, e paga bem, e quem ganha bem, não paga nada. Agora, me diga uma coisa, quem obtém a funcionar, não é pobre? Não. Então, vamos ser aqui, sensatos, e não ser brilhiqueiros. Óbvio, antes do passado, nós tínhamos, menos de mil pessoas, isentadas por isso aí. Hoje nós temos, mais de 4 mil famílias, que é isentadas, famílias pobres. Então, o que nós fizemos? Divemos de quem não pode pagar nada, e coloquemos quem pode, a classe do nosso só pode, a sociedade, o projeto daqui da casa, só foi afetado empresários, não foi afetado a classe social pequena. Estamos fazendo política, acho que barata, para tentar enravelá-los, você ou vocês. Com excelência, eu tenho uma frase, com excelência, eu tenho uma coisa importante, quando fala, de quem paga mais, arrecada mais, paga mais, arrecada menos, paga menos, não paga nada, não paga nada, não paga nada, não paga nada, não paga nada. Nós, eu faço aqui, eu vou fazer um exemplo básico aqui, nós temos ali o vice-prefeito, o vice-prefeito Nena, nós temos o vice-prefeito Nena, que até, a chegada da fazenda dele, vocês analisaram, tem média de 12 a 15 postos, para iluminar, a chegada da fazenda dele, depois do horário, faz 18 horas. me respondam a vocês, é obrigação do município, pagar as despesas? Não, porque ele resolveu iluminar, até a chegada da fazenda dele? Ora, agora eu vim para aqui, querer tirar uma pele suja, para colocar em cima, uma pele limpa, pelo amor de Deus, nós sabemos aqui, que as horarias, as luzes, ficam acesas, em volta das horarias, a noite toda, é obrigação do município, pagar essa conta? É obrigação? Claro, é mais, nós temos uma despesa aqui, de energia elétrica, e quase 800 mil, recebido na gestão passada, e por inúmeras vezes, a conta da Prefeitura, é cortada, por causa da gestão, porque hoje, eu passava menos, na dívida, e não foi cumprido, e quando se arrasa, cinco ou dez dias, agora, como quer saber, qual a concorração da cidade, que é a Prefeitura, que não é obrigação, é obrigação, eu tenho uma focha, na frente da minha porta, para iluminar minha fazenda, iluminar minhas particularidades, se o município pagar, e aqui vem um discurso moralista, como é que eu falo? Eu gostaria também, de reiterar o seu discurso, e dizer também, eu me mantenho em oposição ao governo, minha posição é a mesma de sempre, mas dizer também, que o município de Angu, nos primeiros três meses, sofreu sequestros, por conta da gestão passada, que passei do INSS no município, em vários anos, mas, outubro, ao fim de dezembro, mediante a derrota, das eleições, deixou de pagar, e quem assumiu, a gestão em janeiro, começou a sofrer, sequestros nas contas, o INSS, que alava o dia X, e paga o dinheiro, sabe quanto custou isso ao município? Dois milhões, que o município travou, por conta de mais gestões, nós temos que pensar, em algum lugar do futuro, não adianta ele pensar, de rabo de cavalo, não, minha gente, se não está bom, vamos botar alguém do povo, enquanto o INSS tiver essa cultura, de empresário, de fazer verbo, o INSS não sai do rabo de cavalo, não tem um santinho aqui não, eu vejo os palanques abertos, aí, querendo voltar, o governo de Iambuco, mas o oeste também de Iambuco, é que o governo não está norteando, porque também não tem uma província com o município de Iambuco, então, eu não estou atapando, solta a peneira, dizendo que há o BSE, eu quero dizer apenas, que uma pessoa, entrou aqui, de 90 dias, um secretário de infraestrutura, vindo de Iambuco, vindo de uma população grande, enviou esta casa, eu nunca recebi, comunicações de suas ações, e isso tem que ser aplaudido, não faz uma oposição burra, quanto mais pior, melhorando, porque eu vejo fazer isso aqui, então, o secretário Gelo, norteou os pilares, o que é importante fazer no município, as estradas estão acontecendo, a educação, o lixo, que a população precisa também se adequar, e se quadrar, não é um lixo passar 3 horas, e 3 e 1, em colocar a sacola na rua, nós precisamos contribuirmos, contribuirmos como cidadãos, então, reitero aqui, um bom trabalho, inclusive, tem um projeto aqui, de autoria nossa aqui, que irá, dar desde ao município, de autuar, infrações, porque se não tiver educação, quando podemos, nós sabemos que esse município, até o dia, da posse do novo gestor, tem um novo gestor, e que essas medidas educativas, tem que acontecer, nós, agora, vamos dizer a vocês, precisamos da participação, eu vejo que os redes sociais, que é que é possível, mas quem for palhaço, fica lá, e observem o esticamento das redes sociais, eu, graças a Deus, eu tenho muita consciência, no meu contato, transparente, combativo, só lembrar, na maioria da população, nas reuniões, de conselhos, nas reuniões, de enfrentamentos, não vou, já me, já me, exaltei mais, então, gente, muito obrigado, toda esta casa, e mais no momento, que o passado, também vai com o Elton, meu, boa noite,